Túlio! Túlio! Túlio é o melhor do Brasil! É Túlio! É Túlio! Melhor do Brasil! Túlio! Túlio! É Túlio! 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 É o melhor do Brasil! Túlio! É o melhor do Brasil! É Túlio! É Túlio! 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 é o melhor do Brasil é tudo e é assim velho que a gente tem aí a canção do Túlio o melhor do Brasil velho o Túlio é o melhor do Brasil, todo mundo sabe mano, o chat foi a loucura o chat foi a loucura vamos começar a partida aqui eu tô animado velho, tô animado porque eu não caí com o Túlio infelizmente mas é o melhor do Brasil né mano ó a galera lá, vocês são demais Túlio, mano, bom demais vamos lá velho caralho o Túlio tem uma música é a intro do canal agora, essa daí velho vamos embora mano, jogar aqui com o Túlio mano do céu o Grêmio vai contratar o Túlio velho mano do céu, que loucura o Túlio quem diria vamos fazer aqui o colar de mana e vamos lá mano, se acabar eu vou encerrar o vídeo fazendo a música do Túlio velho cadê meu jungle man o meu suporte na ouro tu 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 dá pra pegar ali deu bom galera deu bom a inspiração né velho o Túlio ele inspira tá ligado ele traz uma energia aqui de outra dimensão ó lá roubou nossa, não roubou jogou bem moleque salvei a Natália ele roubou, roubou o Blue roubou o Blue o cara ficou bravo comigo ainda ali porque a Natália saiu viva um dia a fortaleza do desespero será tomada farpou, farpou esse cara é fã do Túlio velho tenho certeza mano, eu vou gancar lá o top 440, fecha a bota ué vidente mandou um real sinto que alguém se põe mas isso não passou de uma farsa para se afastar de alguém que o tratou da forma errada alguém sem educação e caráter HK39 acho que eu entendi ouvidente eu acho que eu entendi véi mais ou menos mas eu acho que eu entendi peraí mano vou meter o gank aqui nossa senhora sumiu vou base vou base vou base nada vou ajudar aqui e aí Thay ô Duque ô Duque está se medicando bem não remédio controlado kkkk mano a Thay perdeu o Túlio galera explica pra ela o Túlio túlio papapá mano quem sabe a letra canta véi ou bate na cara desse maluco aqui mano perdeu o Túlio na moral nossa senhora véi você vai a óbito meu parceiro acabou véi acabou o jogo aí Shiro a Thay falou se eu fosse te conhecer tu ia me assaltar Shiro agora se explica aí véi Túlio o melhor do Brasil é Túlio mano esse cara é uma lenda véi na moral mano droga toma 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 eu ia querer roubar o Du ai live gravada eu vou ter que ficar pra pegar o farm né e o Shiro galera eu fui conhecer ele ele queria me assaltar véi é mano ele ia roubar a minha moto eu cheguei o Shiro o que é isso e ele Túlio 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 mano que lenda que ícone mano o BK Master lá no Twitch é isso aí BK ô meu Deus do céu lance a lote aqui deu ruim deu ruim pro Túlio confio que você mata o Gord meu parceiro ô Mavral tem um Gord ali coitado do Xavier caraca o maluco é bom mano maluco é bom mano Túlio Túlio Pum Pum fechamos o primeiro item rapaziada agora já era caraca mano eu não ganquei a ouro caralho vixi maria véi tá 15 a 2 eu não ganquei o Túlio mano caralho mas eu adsei com mil e pouco de farm a mais ser solado é uma vergonha hein mano pelo amor de Deus mano é o Túlio na conta véi manda um euro pra mim manda um euro aí de donate pro canal duvidei duvidei vamo dragão ajudando mais mano começou a pretear o zóio da gateada aqui véi caiu outra minha não graças a Deus véi então esse negócio do vidente aí eu não entendi mano se puder alguém na moderação me explicar lá no whatsapp o que que é isso do vidente eu não entendi não entendi mas concordo eu tô nesse clima aí eu vou sair daqui véi o lancelote vai me comer me jabsteca aqui mas não dá pra brigar dá pra brigar com violência inclusive usou vingança usou vingança quase matei ele quase dei ik nele na real droga ele quer me matar por causa daquela hora que eu salvei a a natalia tá ligado morreu ai não acredito ele quer me matar o lancelote quer muito me matar véi pelo que eu entendi precisa passar de alguém que não tem caráter de educação isso não passou de uma farsa ah daí é complicado mano aí é complicado deve ser alguém que jogou muito mal o Túlio mano virou vídeo o Túlio hein Túlio Túlio não dá não dá tô dizendo que não dá tentei avisar né tá bom caraca eu matei o cara puxar o Lord pra cá o Túlio virou vídeo mano o Túlio virou vídeo caraca mano tava snowball pra nós a gente tá perdendo véi tá faltando o Túlio ô time limpa o Lord a natalia tá atrás de kill aí é complicado natalia ah mano que saudade do Túlio meu time tá pedindo pra perder tô com saudade do Túlio de verdade mano Túlio tá começando a fazer falta e não é pouca falta não e aí Harry Potter seja bem-vindo aí virou batatinha velho tamo junto velho é midi sem apoio mano eu tô sentindo falta do Túlio você lembra do Túlio galera aquele cara aquele homem aquele homem dançante se a natalia andasse comigo mano era um pick-off dela uma kill droga vai dar muito ruim isso aqui meu time tá entregando velho muito tá entregando muito ó eles tão entregando muito velho muito mesmo mano tão entregando muito velho o dragão inclusive tá entregando junto tá ligado Túlio pu pu showy base mano calma aí que a gente vai ganhar o jogo agora 4 barra 10 de rubi ah mas me respeita que eu taquei pro Túlio pelo amor de Deus a pessoa que fala um negócio desse não viu a partida pelo amor de Deus velho não é possível que a pessoa me critique Túlio um homem uma máquina uma besta enjaulada um homem uma máquina uma besta enjaulada Túlio você faz história Túlio e a torcida do Flamengo cantava pro Túlio o cara que caiu comigo agora eles cantavam urubu otário quem tem o Túlio não precisa do Romário mano torcida do Flamengo se liga galera e aí Rafael Guedes mano eu vou perguntar quem é o Rafael Guedes porque ele mudou o nome e eu preciso saber quem ele é no nick do YouTube mano ele tem que explicar pra nós salvei mas vamos tomar o Lord mano a gente vai perder velho o Galvão a gente vai na raça perder o Túlio aí o Túlio tá ligado fazendo a jogada tipo a TF aqui e o Túlio aqui e o Galvão olha o que ele fez olha o que ele fez aí o Túlio vem pra TF hoje sim hoje não hoje sim hoje não tá ligado e o Túlio ali ó a gente vai perder isso aqui mano tô 3-0 e a derrota meu Deus ah tá Rafael tá certo sempre esqueço mano ô perdão caiu caiu tinha que cair esse bagulho mano a gente perdeu derrota nossa torre foi destruído derrota derrota até a próxima tchau 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 Amém.